Uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano, na tarde dessa segunda-feira. Um homem de 26 anos de idade foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram que a vítima trocou tiros com os agressores e que fugiram. A mãe da vítima relatou que estava dormindo quando ouviu os disparos e encontrou o filho ferido. A polícia tentou encontrar a arma utilizada pela vítima, que a princípio poderia estar enterrada no quintal, como relatou a mãe. Mas a arma não foi localizada e no hospital a vítima confirmou a identidade dos atiradores. Logo depois, o homem fugiu do hospital sem receber autorização médica. Os policiais continuam nas investigações para esclarecer o crime. E em Coronel Fabriciano, os PMs atenderam mais duas ocorrências. Quatro menores foram apreendidos por envolvimento no tráfico de drogas. Eles importunaram em moradores do bairro Júlia Kubitschek com ameaças no intuito de invadir as residências e usarem essas casas como ponto de venda de drogas. E também em Coronel Fabriciano, mais três adolescentes de 15, 14 e 12 anos de idade foram apreendidos no bairro Giovannini por roubo em um supermercado. Os objetos roubados foram apreendidos e os menores confessaram o crime. Todas essas ocorrências foram registradas na tarde dessa segunda-feira. Siga as nossas redes sociais, Zug Conteúdo o tempo todo.